Fala galera, beleza? Meu nome é Luan Borges, sou criador do canal Devagar e Sempre até a Voz. E hoje vamos tratar de um assunto de extrema importância para o concurso público na área da administração geral, que é um tema chamado liderança. Vamos falar os tipos de liderança. Primeiro, você tem que classificar essa liderança. Nós temos três. A liderança autocrática, democrática e liberal, ou laissez-faire. O que acontece? Na liderança autocrática, eu tenho o líder centralizando todas as suas decisões. Ou seja, ele não compartilha com os liderados. Ele determina, ele até pode, na verdade, formar uma reunião com os seus liderados, mas já tendo aquilo que ele quer já como concreto. Ou seja, o líder concentra as decisões em si próprio. E, às vezes, não escuta a opinião do liderado. Beleza? Nós temos também a liderança democrática, que é o contrário. É um líder participativo, ele escuta a opinião do liderado, ele delega funções. E o trabalho acontece de forma harmoniosa, porque a equipe está empenhada em um objetivo. Porque a equipe, ela passa a ser ouvida e gosta de trabalhar. Beleza? Então, o liderado, ele já tem responsabilidade, gosta de atuar, gosta de ter responsabilidade. E é uma liderança participativa, tudo bem? E já na liderança liberal, o líder não participa. Os liderados, os subordinados que trabalham do jeito que quer, fazem do jeito que quer, têm mais autonomia, trabalham assim com a vontade. E o líder até está ali, mas somente vai dizer, ah, se não... Mas, é, os liderados que tomam a rédea, os liderados, os subordinados que trabalham do jeito que quer. Não é uma liderança recomendada atualmente. É claro que existe uma divergência. Qual seria a melhor liderança? Em qual situação ser autocrático, ser um líder democrático ou um líder liberal? Por quê? O líder autocrático, ele está focado em tarefa. Ele está focado em tarefa, ele quer fazer, ele quer... Então, às vezes é preciso que o líder seja autocrático. Porque quando o funcionário é deslachado, não gosta de responsabilidade, não gosta de trabalhar, você precisa ter mais rigor com ele. Isso é fato. Mas quando o cara, ele tem maturidade profissional, ele gosta de trabalhar, ele gosta de assumir responsabilidade, você vai dar um... vai ser participativo. Você vai dar mais poder a ele, você vai dar autonomia. Então, existe uma divergência qual líder você... Qual tipo de liderança seria melhor para o ambiente. Mas é claro, aí você está no outro lado, você fica assim... Você já tinha um líder autocrático, um líder democrático ou um líder liberal? Que deixava fazer tudo numa empresa. Se você gostou, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Estamos juntos, galera. Valeu!